Para nós amigos, liga aí nos no avião, careta Aí, bagulho é de ponta cabeça Você tá doido? Toma Você tá doido? Olha o outro aqui, esse aqui é todo garçado nas aluguinhas, percarada Olha só, que coisa mais linda Lua, louco, olha aí Você gosta desse tipo de mão? Volta demais Ai, olha o estourou, ai, 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 ai Olha o estourinho, vamos se botar Você tá doido? Minha carga correu, correu os papates da frente Correu um parma assim, mano, velho Aí o caminhão, velho, já ficou dianteira, né? Tava de lezinha até a carradinha para andar Aí lá na entrada, lá de casa, lá do bairro Fustal, lá Uma entradinha meio bonizinha Aí eu dei uma freadinha meio que demais Correu Correu, correu, correu Você tá doido? Olha isso aí, cara Tô dentro de uma cadeia Você tá doido? Olha o lugarzinho É, ai, meu Deus Cheguei na entrega aqui, era duas e meia, três horas da manhã quase Daí encostei lá na frente Porque tem que ter um barracão novo que eles fizeram Daí eles vão se mudar para cá, daí eu já vim descarregar aqui Aí eu fiquei na frente lá, sete e meia eles me acordaram Pra mim vim pra casa, aí eu encostei o caminho aqui dentro Aí tirei as cintas, encurtinei o caminho e voltei dormindo Aqui a descarga é na mão Falta dois pacotinhos pra tirar ainda Eu acho que pôs na certa, a Emily falou que tá bom Mas vamos ver, né? Agora já é uma e meia já Vamos ver que hora que eu vou ficar vazio Pra ver se descarrego Não almocei, não tomei café, doutorado, não fome Tô com preguiça de sair pra comer Vamos ver o que que vai dar, esperar ficar vazio ali Receber o frete E ver o que que vai sair pra nós Tô aqui em Suzano Mas vai sair uma MBA carregada de noite Tomara, aí não fica aqui de toco Dormi, já dormi bastante, não vou conseguir dormir mais Só aí torcer pra ficar vazio rapidinho Senão olha, lascou É meus amigos, cantou a liberdade da carrada Cantou, descantou e cantou de novo Meu Deus Vamos lá no Guarulhos Era duas coletas, agora não sei se vai ser duas Se vai ser uma Não sei mano Vamos lá Vamos ver o que que vai acontecer O que vai se jogar pra casa pau por hora Essas semaninhas, se Deus abençoar, vai dar três geladinhas de novo e o pau por hora Olha Tio bem loucão ali ó Que ruim Isso aí, a cabeça tudo Tranca tudo tio, que se exploda Quem nunca fez isso, velho Doce sim Uma vez eu fiz isso na marginal Eu tava ali, eu tava na do meio ali, na expressa, onde quer né, quem sei Aí eu tava indo Eu tinha que ir pra... Nem lembro de onde eu tava indo Não sei se eu tava assistindo Eu tava indo pra casa Eu tava indo pra o Jamar carregar Dei uma expressa ali Dei mexendo no celular Cara, eu tô andando a pouca hora ali Eu tava pegando um acesso pra ir pra... Pra ir pra... Pro centro de São Paulo Nossa, eu só entrei na entrada assim e já parei né Falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Aí parei, liguei o alerta Dei uma esperadinha Olhei no retrovisor, não vinha ninguém Fui dentro da rede devagarzinho Aí dei a rede devagarzinho Empurrei um carro Aí também, o carro com a merda parou lá atrás e ficou Em vez de pegar e sair pro lado, não Ficou atrás parado junto com ele Só chovei na fila também né Tu é doido É uma pena Acontece nas meiais família Claro, tem que olhar no GPS Onde é que eu vou ter que ir Porque não é aqui por dentro não, é lá pela frente Tchau, obrigado E ó, chegamos na moto Soluções... ...tubulares Eu comei um ançaí num calorão desse Tá de congelar o cerebelo Tu é louco Vamos esperar pra carregar aqui Tem que esperar o horário da marginal né Que coisa não Carregar o aviãozinho Carregar aqui, não sei se vai demorar ou não, sei lá Tomara que não né Aí depois se jogar lá Se jogar pro saca moto Ficar esperando lá tomar um banho E esperar o horário da marginal Esperar as nove horas Vamos lá Vai poder dar a linha na pipa Enquanto isso Vamos comer um açaizinho bem de boa E aguardar Aguardar enquanto esperamos Tchau, obrigado Tchau, obrigado Vamos ver Olha aí um paletezinho aqui atrás ainda Eu fiquei com medo de botar na frente e esmagar tudo correr e esmagar tudo Vamos comer agora Olha aquele paletidinho lá Você tá doido Ai 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 Só umas 4x5 e já era né Só obrigado